E aí galera, vamos fazer unboxing, já que o canal é também de unboxing, vamos lá, abri aqui o pacotinho, ver o que que tem aqui dentro. Bem, não sei do que se trata. Hum, tem um reloginho, um smartwatch, é um smartwatch, é o A1, se eu não me engano é o A1. Tá sem carga, esse aqui é aquele que pega chip. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. É, ele mesmo. Ele pega chip e cartão de memória. Massa. Muito legal. Tá aí o A1, vamos ver se ele tá funcionando. Vamos pegar aqui o carregador. Vamos abrir aqui. Nossa, bem apertadinho. Algum sinal de vida por aí. Deu um sinal aí. Ligou. Ligou. Show de bola. Eu não tinha o código de rastreio desse produto, nem sabia onde que ele tava, mas tá valendo. Aí, ó. Ele tem várias facewatches. Essa face. E essa. E essa. São duas, são três. E aqui vem pros aplicativos. Então é isso aí, galera. Mais um unboxing. Pra galera que curte aí os unboxings. Tchau. Tchau. Tchau.